Sucesso, eu vou até sentar Swing no cabelo Minha paz não tem pressão, e é isso que eu peço Eu não posso ser preso, por isso eu fico quieto Na hora da quinta, você acorda o pé Na hora da volta, eu tô caindo fora Você é pipa de mar, me xinga toda hora Vai se tratar outra, sai da minha porta As caminhas foram, e botões de bala Eu tava de bomba, achei que tá vivo E o que? Agora joga na chama As caminhas foram, e botões de bala Eu tava de bomba Chegou ele, chegou ela Agora joga, foi joga, foi joga, foi joga Show! 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 Vai se tratar outra, sai da minha bola Eu tava de boa, eu cheguei de estar Agora chora Vai se tratar outra, sai da minha bola Como eu sou, que botou se mama Eu tava de boa, eu cheguei de estar Agora chora, eu choro L.M. Telecom, mais que internet Aqui é na hora, é na hora Agora chora, chora Chora